Estamos vivendo tempos horríveis nos videogames, tá? Acabou de sair o Dragon's Dogma 2, recentemente eu até fiz o meu review, eu tô amando o jogo, é um baita jogo bom. Mas a Capcom, assim que o jogo saiu, né, oficialmente, aí entra a loja do jogo, tá? Às vezes o pessoal não sabe, mas todo mundo que fez review, a gente não tem acesso à loja, né? A loja nunca tá online, isso é em todo review, tá? Porque a partir do momento que a loja entra, né, a loja de microtransações entra, eles já tem que divulgar ela, né? Então, por exemplo, Assassin's Creed Mirage, foi um dos que a gente até conseguia abrir a loja dentro do jogo, mas você não consegue comprar as moedas que você precisa. No caso da Steam, né, do Dragon's Dogma, você não consegue nem abrir a loja, né? Então, porque ele já abre direto a loja que você tá, né? Então, se eu clico lá no jogo pra abrir a loja, ele abre a Steam. E aí, então, todos os reviews saíram sem essa informação, né? E agora saiu essa loja, assim, e ela é patética, é patético, é simplesmente ridículo o que a gente tá vendo aqui. Isso aqui são todas as opções de microtransação que você tem dentro do jogo, tá? Então, são coisas que você pode comprar pra usar dentro do jogo, tá? Vamos lembrar que ele é um jogo de 70 dólares, né? Eu sempre falo em dólar porque isso facilita, mas ele é um pouco mais barato na Steam, mas é um jogo de 350 reais nas plataformas, né? Então, ele é um jogo de 70 dólares, ele é um AAA, né? Que a gente fala hoje. E tudo isso aqui são coisas que a gente pode usar dentro do jogo. Por exemplo, isso aqui é a pedra do Vitalita, que você morre e você pode levantar, né? Então, ou você pode levantar NPCs mortos. Aqui tem, por exemplo, a chave frágil da prisão. E por que é a chave frágil da prisão? Porque ela quebra quando você abre a cela com isso aqui, né? Ela custa 6 reais. Então, pra você sair da prisão, custa 6 reais. Pra você erguer seu personagem, custa 6 reais. Mano, é ridículo, é ridículo, tá? É fast travel, né? Que não tem fast travel no jogo, é caro, é difícil de usar e tal. Eles também vendem aqui, eles vendem o fast travel também. Eles estão vendendo... Cara, eles estão vendendo de tudo, assim, no jogo. É um negócio inacreditável. Isso aqui, ó, é pra editar o seu personagem. Eu ia fazer hoje o vídeo, inclusive, de metamorfose. Mudar a aparência dele. 11 reais. Todas essas pequenas coisinhas eles inseriram no jogo. E ela é ridícula num nível que algumas pessoas... Por exemplo, eu joguei, mano. Eu tive acesso a tudo isso aqui que vocês estão vendo, tá ligado? Isso aqui é a moeda... É os cristais da fenda, né? Então, é um dos recursos mais difíceis de ganhar. E um dos mais limitados também. Tudo isso você pega no jogo. Então, eu fiz fast travel. Eu, mano, peguei um monte de vitalitas, né? Que são essas pedras do renascimento. Sem precisar comprar, né? Então, mano, é... Colocar essas micro transações aqui já é ridículo pro jogo. O jogo tá extremamente mal avaliado na Steam. Porque as pessoas estão revoltadas com isso aqui, né? A Capcom tá tendo... Mano, a Capcom... O que ela vem acertando em jogos, ela vem errando em posicionamentos, né? E aí, muitas pessoas falam assim... Ah, Pati, mas então você tá me falando que não precisa dane-se. É só largar aí. Não é isso, manos. O ponto é... Beleza, hoje qualquer jogador médio... Por exemplo, eu fui preso. Qualquer jogador médio que for preso vai parar, vai ler as informações. O jogo vai falar... Ó, pra sair da prisão, você pode tentar conversar com o guarda. Ou você pode procurar a chave. Na hora que eu fui preso, eu conversei com o guarda. Aí o guarda me cobrou 10 mil moedinha do game lá, né? Ourinho. Eu falei... Mano, eu tinha 10 mil, mas tipo, tinha 12 mil. Eu falei... Cara, não vou gastar todo o meu dinheiro pra sair da prisão. Aí ele falou... Procure a chave. No quarto, tinha uma cama e um vaso. Era só isso. Não tinha mais nada dentro do quartinho da prisão. Aí eu peguei o vaso e quebrei o vaso. E dentro dele tava a chave frágil da prisão. Então eu peguei a chave que tava dentro do vaso e saí. Bem besta, assim. Bem simples, né? O ponto é... O que que pode acontecer com um jogador que não descobre onde tá a chave, certo? E não tem o dinheiro pra pagar o guarda. Eu não sei. Eu não sei se, tipo, você tinha que deixar ele preso, tipo, uma hora e uma hora eu ia ser liberto. Não sei, né? E é muito bizarro, assim. Porque como ele é um jogo sem mecânica de stealth, quando você abre a porta da prisão, você só abre e sai, tá ligado? Tipo, os guardas não fazem nada. Se você abre a porta e sai, eles não fazem nada, assim. Então, tipo, é uma brincadeirinha legal. Sem querer você cometer algum crime, você vai preso, você sai da prisão e seu jogo segue normal. Assim que você sai da prisão, se todo seu inventário é devolvido e tal. É bem simples, né? O processo. O ponto é, eu me pergunto muito, e se uma pessoa ficar presa no jogo e não conseguir sair? Não conseguir achar o vaso ou, sei lá, de alguma maneira bugar o vaso, a chave e não aparecer. O problema é o fato desse elemento estar sendo colocado dentro do jogo, entendeu? Então, tipo assim, pô, eu quero zerar o jogo com fast travel. Aí azar o seu, tá ligado? Tipo, mas... Quando você tem elementos básicos da gameplay, tipo isso... Ah, alterar a personagem. Pô, beleza. Dá pra você entender o peso de você decidir quem é seu personagem e não querer mudar a aparência dele. Mas, cara, mas isso aqui é tão agressivo e, mano, é tão feio, cara. É tão feio isso aqui. Não, sério, se liga a página da loja do jogo. Tipo, aqui tá a loja do jogo, né? Então você tem aqui, por exemplo, como comprar o Dragon's Dogma, né? A versão deluxe, ó. 300 reais, 340 reais. Aí ele já vem aqui, ó. O novo pacote de um bom começo. 84 reais, um pacote de bom começo. Aí você tem aqui essa partezinha que é onde mostra todos os conteúdos. Você clica aqui, mano. Olha que coisa mais feia, cara. Mano, é muito feio, pô. É muito feio, é muito zoado. Passa uma impressão terrível do jogo porque a pessoa... Mano, um monte de gente que não tinha o jogo estava empolgado. Quando viu isso aqui, deu reembolso do jogo. Falou, mano, eu não vou comprar esse jogo porque ele vai me travar, né? Eu já tinha achado estranho quando eu vi o deluxe. Eu vi que, tipo, ele ofereceu alguns negócios que eu tinha acesso, tá ligado? Mas eu falava, ah, é um facilitador. Mas não, cara. O problema, de novo, chat, você não precisa usar essa parada. O problema é que eles começam a naturalizar esse comportamento dentro dos jogos. E essa naturalização desse tipo de prática predatória começa a tirar totalmente o nosso senso do que é correto ou do que não é correto dentro dos videogames, tá ligado? E aí, mano, vai ter uma hora que eles vão colocar recursos que vão te barrar. Então ele vai colocar uma chave que você só acessa um tesouro tal se você pagar 5 conto, tá ligado? E desse jeito, mano, um jogo que era pra ser uma baita experiência foda single player não é um jogo que te permite... Ai, cara, que bagulho inacreditável. Ai, eu tô muito chateado. Isso aqui deixa a gente muito chateado, sabe? Porque é um bom jogo. Não dá pra entender esse tipo de posicionamento. Não, e sem contar, né, disso aqui, ó. Denuvo, tá? Isso aqui, mano, isso aqui é um sistema anti-pirataria e anti-hack, se não me engano. Hoje o Denuvo também faz. E sabe todos esses problemas que as pessoas estão falando sobre o desempenho do jogo? É por causa do Denuvo. Então, assim, cara, que coisa ridícula. Eu não precisava disso. É um bom jogo, sabe? É um bom jogo, um jogo sólido, um jogo que vai vender por anos ainda, que toda promoção vai ter gente comprando, que vai ter gente dando de presente. Não precisa dessas coisas. É inacreditável o que alguns executivos do mercado de games estão fazendo com o mercado de games. É inacreditável. Eu não consigo aceitar um bagulho desse. É muito errado. Mas, enfim, isso não tira o fato de que o jogo é muito legal. Ainda começa a minha cobertura hoje. Mas não apoia esse tipo de coisa, tá? Não apoiem, não comprem. Mano, se você precisar de qualquer dica aqui, eu vou trazer nos meus vídeos. Eu tenho certeza que, mano, Radomancer vai trazer. Toda a galera vai trazer dicas para que você não precise utilizar dinheiro para comprar essas coisinhas aqui, tá ligado? Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é uma bizarrice. Eu espero que a Capcom mude a postura dela com relação a esse tipo de coisa, porque não faz sentido, cara. Como é que uma empresa está fazendo jogos tão bons? O Resident Evil 4 Remake, agora isso aqui, mano. Os caras têm Monster Hunter, está todo mundo empolgado, assim. Uma empresa muito sólida. Eles vêm muito sólidos há muito tempo e do nada mandam uma dessa, assim. Mas é para testar, é para testar, tá ligado? E o feedback veio, tá? A maioria das avaliações do jogo estão extremamente negativas agora. A galera está bem chateada com isso aqui e é inexplicável. É simplesmente inexplicável isso aqui. Fechou? Recadinho. Hoje tem conteúdo de Dragon's Dogma, de querendo ou não, porque eu estou viciado. Eu já gravei muitas coisas. Eu adorei isso aqui de novo. Isso aqui é tão desnecessário que não dá para entender o porquê que eles fizeram isso aqui, tá? Mas, enfim, seguimos. Beleza? Bom dia para vocês. Tamo junto. Um beijo. É nóis e tchau.